Olá, Manuano! Vamos então à nossa aula de revisão da correção de exercícios referente à nossa aula de dissertação expositiva e argumentativa. Nós vamos refazer os exercícios que vocês tiveram mais dificuldade e que tiveram percentuais de acertos baixos. Vamos fazer juntos para sanar as dúvidas e resolver essas questões, então. Vamos lá? Então, pessoal, antes de começar, só para vocês entenderem. Eu selecionei, de todas as videoaulas que vocês já fizeram, a videoaula de redação que vocês tiveram com percentual de acertos baixos foi essa de dissertação expositiva e argumentativa. Nessa questão, na questão número 1, vocês tiveram apenas 55% de acertos, tá vendo? Aqui em cima. Então, por isso que ela foi selecionada como uma aula de revisão pós-félia, ok? Só para vocês entenderem. Na questão 1, ela perguntava quais são as características da dissertação e a resposta correta era A. Por quê? Olha o que dizia lá no enunciado da A. É a defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre um assunto em questão. Nela, deve haver uma conclusão e não apenas exposição de argumentos favoráveis ou contrários sobre determinado ideia. Essa é a característica da dissertação, sim, inclusive da dissertação argumentativa, não é mesmo? Por que que não era B? Por que olha o que é escrito na B? Os eventos são organizados cronologicamente. O que que nós estudamos sobre os gêneros textuais? Que os textos, os gêneros textuais, que são organizados cronologicamente, são o quê? O da narração. A narração que conta de uma determinada história, tem um determinado texto organizado de acordo com os fatos, né? Em ordem cronológica. Então, ele também continua dizendo, com uma estrutura que privilegia os verbos do pretérito, perfeito, predicados de ação, relativo a eventos que se referem a primeira ou a terceira pessoa. Presença de enunciados que sugerem ação em novos estados. Então, isso é mais característica do quê? De uma narração. C. Predominância de caracterizações objetivas, físicas, concretas e subjetivas. Depende do ponto de vista de quem escreve. E o uso de adjetivos. Os tipos de verbos mais comuns na estrutura do texto são os verbos de ligação. Então, qual era o gênero textual que nós estudamos no começo da aula? Revisando também que tem essas características de descrever pessoas, né? De forma mais objetiva, de forma mais física, concreta. E depende do ponto de vista de quem está escrevendo, descrevendo. Não é a descrição? Por isso, então, que não era essa também. A resposta. A. D. Tipo de texto marcado por uma linguagem simples e objetiva. Então, sendo que um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos do imperativo. Pessoal, esse daqui é aquele texto que é texto de propaganda, né? Que ele manda você fazer. Venha conhecer. Vamos cultivar. Então, são os textos jornalísticos, os textos de propaganda. Então, a resposta correta seria a mesma, para definir todas as características de uma dissertação, a defesa de uma tese, né? Inclusive, a dissertação argumentativa. O que ela implica na defesa de uma tese, ela tem a finalidade de convencer, de tentar convencer o leitor através de evidências presentes em bons argumentos. A questão número 2, sobre a dissertação, dissertativa argumentativa. Podemos afirmar que se trata A. De um gênero textual. B. De um tipo textual. C. De um texto literário. Ou D. De uma composição líquida. Então, pessoal, essa questão tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque, como a gente está falando muito de gênero textual, gênero textual o tempo todo, né? A pessoa, ah, já sei, a resposta A, gênero textual. Só que tem um tracinho, olha aqui no enunciado, dissertação, tracinho argumentativo. Então, a dissertação em si, ela é um gênero textual. Só que de que tipo? Expositiva. De que tipo? Argumentativa. Quando você lê e você consegue interpretar, ah, ela é desse tipo textual. Então, como tem o tracinho argumentativa, a resposta correta seria de um tipo textual, dentro de um gênero textual, ok? A questão número 3 é uma questão do Mackenzie. E diz assim, acho que não pode haver discriminação racial e religiosa de espécie ao mundo. O direito de um termina quando começa o do outro. Em todas as raças, todas as categorias, existe sempre gente boa e gente má. No caso particular dessa música, não posso julgar, porque nem conheço o tiririca. Como posso saber se o que passou na cabeça dele era mesmo ofender os negros? Eu, carne, mais nem que nega, não tenho ideia. Mas o que eu posso dizer é que, se os negros acharem que a música é uma ofensa, eles devem estar com toda razão. Revista Veja. O que eu fiz, pessoal? Eu já grifei aqui no próprio enunciado da questão, no texto da Veja, algumas palavrinhas que já dá uma dica de qual seria a resposta. Quando ele diz, o direito de um termina quando começa o do outro. Essas são frases que, nas dicas de redação, eu costumo dizer que a gente não deve acostumar a usar frases prontas. Porque são frases clichês em todas as raças. Isso é generalizar em todas as raças. Poderia dizer na maioria, em grande quantidade, mas não em todas. E já dão algumas dicas de qual seria a resposta correta. E a resposta correta seria a A. Do que está escrito aqui nesse texto da revista Veja, o que acontece? Esse tipo de argumentação foi desenvolvida por meio de clichês. De frases que são aquelas frases que a gente costuma dizer no dia a dia. O direito de um termina quando começa o direito do outro. Sempre existe gente boa, gente má. Outra coisa é que ela submete o distanciamento entre o eu enunciador, quem está falando, e o ele negros. Então, tem uma distância muito grande. Tipo assim, eu não posso saber o que está passando na cabeça do outro. Ele trata de uma forma meio que indiferente. É uma argumentação desenvolvida dessa forma. Eu poderia dizer que é A.B. Por que não? Olha, argumentação revela um senso crítico reflexivo. Uma mente que sofre com preconceitos e principalmente com a própria impotência diante deles. Estava acontecendo isso? Não. Na C. A argumentação partindo de visões inusitadas, mas balizadas na realidade cotidiana, aponta para a total solidariedade com os negros e oprimidos. Também não estava com toda essa solidariedade com os negros e oprimidos, né? Na D. O discurso altamente assumido pelo enunciador ataca rebelmente a hipocrisia social que mascara os preconceitos. Não era um texto de ataque aos preconceitos. E a E. Impossível conceber como desse mesmo enunciador essa frase. Sempre trabalhei com uma negra publicada semanas antes na mesma revista. Nem tinha essa frase lá no texto e por isso não era a resposta E e sim a resposta A. Ok? Questão 4. Sobre o texto dissertativo, é correto afirmar que Alternativa A. Trata-se de um tipo de texto que descreve com palavras o que se viu e se observou. Tipo textual, desprovido de ação, em que o ser, o objeto ou o ambiente são mais importantes. Valorização do substantivo e do adjetivo, que ocupa um lugar de destaque na parte. Qual tipo de texto que faz isso, pessoal? É a descrição, né? E não a dissertação. A B. Tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesmo mesclando dados reais e imaginais. Apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou relação com o tempo real. Qual tipo de texto que faz isso? A narração. A C. Tipo de redação escrita em prosa. Então, pessoal, prosa, muita gente confunde. Prosa em parágrafos, tá? Não é igual poema. É prosa, é parágrafos. Sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser apresentados argumentos, provas e exemplos, a fim de que se chegue a uma conclusão para os fatos abordados. Não é essa a resposta correta para a dissertação? Sim, né? Porque tem argumentos, provas, exemplos. Você tem que chegar a uma conclusão aos fatos abordados. Então, a resposta correta seria A C. E também porque não é a D. Tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as frases geralmente estão no modo operativo. Aí seria uma injunção, ok? A questão 5 é uma questão do ENEM. O texto diz assim, não somos tão especiais. Todas as características tidas como exclusivas dos humanos são compartilhadas por outros animais, ainda que em menor grau. Inteligência. A ideia de que somos os únicos animais racionais tem sido destruída desde os anos 40. A maioria das aves e mamíferas tem algum tipo de raciocínio. Amor. O amor tido como o mais elevado dos sentimentos é parecido em várias espécies. Como os corvos, que também criam laços duradouros, se preocupam com o ente querido e ficam de luto depois de sua morte. Consciência. Chimpanzés se reconhecem no espelho. Orangotangos observam e enganam humanos distraídos. Sinais que sabem que estão e se distinguem dos outros, ou seja, são conscientes. Cultura. O primatologista Fran de Waal juntou vários exemplos de cetáceos e primatas que são capazes de aprender novos hábitos e transmiti-los para a geração em seguida. O que é cultura, se não isso? Então vamos lá. O título do texto traz o ponto de vista do autor sobre a suposta premacia dos humanos em relação aos outros animais. As estratégias argumentativas utilizadas para sustentar esse ponto de vista são A. Definição e hierarquia. B. Exemplificação e comparação. C. Causa e consequência. D. Finalidade e meios. E. Autoridade e modelo. A resposta A não é porquê, pessoal. Porque ele não utilizou só definição de sentimentos humanos e sentimentos animais. E também não usou hierarquia, tentando mostrar quem era mais e quem era menos, numa hierarquia. A. B. Por que a resposta correta é A. B? Porque ele disse assim, exemplificação e comparação, sim, ele comparou os sentimentos dos humanos aos sentimentos dos animais. Ele enumerou as características humanas e de outros animais e utilizou que tipo de estratégia? A da exemplificação e comparação. A exemplificação ocorreu quando os fatos contribuíram para justificar a tese. A. B. Eles foram apresentados. E já no caso da comparação, há um confronto entre duas realidades distintas. Não é causa e consequência. Não é finalidade e meios. Fins e meios de alguma coisa. E não é de autoridade e modelo de algo. Muito obrigada por acompanhar a correção dos exercícios. Eu espero que vocês tenham acertado as questões. Se não tiverem acertado, não tem problema. Foi o momento para a gente rever tudo juntos. Um grande abraço. Até a próxima videoaula.